Como monitorar a sua carteira de investimentos? Eu acredito que você deseja ter na palma das suas mãos ou na tela do computador, do celular, do notebook, todas as informações dos seus investimentos, rentabilidade, qual aquele ativo que está rendendo mais, é hora de balancear a carteira, tirar da renda fixa, para a renda variável. E muitas pessoas, quando vão fazer isso, que encontram aí milhares de planilhas no YouTube, dentro do próprio Google, têm dificuldade. E às vezes, sim, realmente essas planilhas podem trazer dificuldades. Que tal ter um software, um aplicativo gratuito para você monitorar a sua carteira de investimentos? Então é sobre isso que a gente vai falar nesta aula. Então já pega aí papel e caneta na mão, não, editor. Papel não, vai ter que trazer notebook, celular na mão para acompanhar comigo essa aula até o final. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu alguns outros vídeos e ainda não se inscreveu no canal, aproveite para você se inscrever agora, ativar o sininho, aquela notificação que fica balançando. Dessa maneira o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula de Excelência no Bolso aqui para você. Então nesta aula vamos falar sobre como monitorar os seus investimentos, como criar uma carteira de investimentos e ter o controle ali através de uma ferramenta que é muito simples. Para esta aula vamos usar o Status Invest. Parabéns Status Invest pelo bom trabalho, pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo para a educação financeira, para os investidores e é uma plataforma que eu sempre utilizo dentro das nossas aulas. Então o Status Invest está evoluindo cada dia mais, já tem a versão paga também, talvez seja interessante para você. A versão gratuita que nós vamos trabalhar já é mais do que suficiente. Além de trazer inúmeras informações, tem mais este recurso para você fazer a gestão da sua carteira de ativos, de tesouro direto, de CDB, de ações, ETFs, BDRs, fundos imobiliários e tudo mais. Então como que nós vamos fazer? Muito simples, acesse aí statusinvest.com.br, aqui no entrar você vai se cadastrar colocando seu e-mail, sua senha, vou entrar com uma conta Google aqui, você pode fazer o seu cadastro logo aqui abaixo, entrando com a conta Google ele vai logar, uma conta que eu zerei a carteira aqui para a gente começar exatamente do zero, como talvez você vai começar. Então vamos clicar aqui e aí tem o dashboard onde você vai ver todas as funções que o Status Invest está trazendo para você. E não observe que a composição aqui da carteira está vazia, não coloquei nada até agora, tá? Do lado esquerdo você tem várias funções, depois você pode navegar aqui. Hoje eu vou falar com você dessa função aqui, a da carteira de investimentos. Então você pode iniciar pela configuração, essa carteira ela permite que você importe os dados, tá? Do canal eletrônico do investidor, então para isso você vai ter que autorizar aqui, conectar o SEI aqui, então ele vai importar, ou você pode fazer manual como eu vou te explicar aqui agora nesta aula, tá? Se você tiver aí um plano chamado plano BOO do Status Invest, você pode até fazer aí backup dos seus arquivos da carteira, tem um valor que talvez seja interessante para você, você está lá embaixo, depois você dá uma olhadinha. Ainda na carteira a gente pode aqui estar clicando na rentabilidade. Neste momento não tem nenhum ativo, mas ele já está trazendo a rentabilidade do Ibovespa e do CDI. Então olha, se eu tirar aqui e acabou, não tem rentabilidade. Então o Ibovespa nos últimos dois anos, tá? E o CDI já tiveram essa rentabilidade. Olha, o Ibovespa, vou trazer aqui para você de vermelhinho, 23,47% Ibovespa. A rentabilidade nossa está zerada, porque não tem nenhum ativo. Já já vou colocar aqui os ativos para você. Aqui você vai poder ver todos os seus ativos, ou de repente você quer analisar só ações, FIIs, Tesouro, ETS, BDRs, CDBs, Cripto, estoques, ETF no exterior, outros. Você vai poder marcar aqui os índices que você quer fazer essa comparação, esse benchmark, tá? Então pode ser o Ibovespa, o IFIX, tá? Você pode colocar aqui para analisar os fundos imobiliários, o CDI junto com o IPCA, para que você avalice a sua carteira, né? Para que você fique rico, a sua carteira tem que render acima do IPCA, tá? Então se a sua carteira está rendendo aqui, o IPCA está de amarelinho aqui, 10,66% nos últimos dois anos. Então se em dois anos a sua carteira está rendendo 8, 9, até 10,66%, você está ficando pobre. Então é hora de rever aí todos os seus ativos, fazer um balanceamento da sua carteira, tá? Aqui embaixo você vê patrimônio, neste momento está zerado, aqui um pouquinho vai ter os ativos aqui. Aqui a composição da carteira, distribuída entre renda fixa, renda variável, tá? E logo abaixo as transações. Então é neste momento aqui em transações que eu vou adicionar, tá? Alguns ativos aqui para a gente poder acompanhar. Vamos imaginar, tá? Que eu tenha feito todos os investimentos há dois anos atrás. Olha como que é simples, tá? Eu vou adicionar de uma forma manual, poderia ser através de um arquivo que foi gerado aqui pelo próprio Status Invest ou através do canal eletrônico do investidor. Eu prefiro colocar manual, tá? A não ser que você tenha muitos lançamentos para fazer. Toma cuidado que às vezes não bate tão certinho, tá? A importação via SEI. Então só cheque para que fique legal. Tá? Então vamos colocar aqui, vamos imaginar que a gente começou com o Tesouro Direto. Então você vai colocar aqui a corretora. Vamos ver Banco Inter. O ativo. Vamos começar a digitar, tá? Olha que eu começo a digitar Tesouro, ele vai me contar todos os tesouros que tem. Vou colocar o nosso aqui, queridinho, IPCA+. Data de compra. Então imagina que eu tenha comprado há dois anos atrás, tá? 15 de setembro de 2019. Quantidade? Comprei um título, tá? Comprei um título aqui. Não teve taxa de corretagem, não teve emolumentos, não teve impostos, tá? Então lá atrás, investimento de 1.845. Lá, há dois anos atrás, tá? Comparado com o momento que eu estou gravando esta aula para você. Então, adicionei lá o meu ativo. Vou colocar outro aqui. Então eu vou adicionar. Vamos adicionar agora uma ação. Vamos adicionar aqui. Pode trocar de corretora se você quiser. Tá? Corretora XP, rico, qualquer uma que você tiver aqui. Vamos imaginar que a gente tenha comprado WEG. Olha lá, eu começo a digitar, ela já traz para mim WEG. 15 de setembro de 2019. Vamos imaginar que a gente tenha comprado 10 ações da WEG, tá? Não teve taxa de corretagem, foi gratuito. Tá? Então lá eu gastei 224 reais. Aqui já estava trazendo um valor dividido lá do desdobramento, tá? Então vamos salvar. Tá? Vamos adicionar mais uma aqui. Vamos imaginar que eu tenha comprado no Banco Inter, talvez, sei lá, Banco do Brasil, BBAS3. Comprei também lá atrás. 2019, comprei 20 ações do Banco do Brasil, tá? Então, recotado a 51 e 69. Salvei. Tá? Vamos adicionar aqui um fundo, tá? Você comprou aqui um FII, fundo imobiliário, tá? Na corretora, pode ser, sei lá, volta lá para a CLIA. Vamos pegar o MXRF11, aqui o Max Renda. Vamos imaginar que você comprou 100 cotas deste fundo, tá? Tudo sendo adicionado. Vamos adicionar aqui um ETF, tá? Vamos pegar um ETF aqui. Aqui, balde na corretora Inter. Vamos pegar aqui o BOVA11, tá? Vamos imaginar que você comprou 10 cotas do BOVA11. Aqui também. Deixa eu ver aqui. pegar um, é, uma BDR, tá? Adicionar aqui. Vamos pegar um BDR aqui, ó. Tá? Corretora Inter. E vamos pegar aqui a Salesforce. 34 Salesforce. Vamos imaginar que você tem comprado 20 quantidades aqui, tá? E aqui, ela não conseguiu puxar. Deixa eu ver se tem para 2020. Puxou porque não estava disponível lá atrás, tá? Então, eu não tinha cotação. Vou trazer ele aqui de um ano para trás só. Tá? Então, legal aqui. Tá? Vamos trazer para salvar. Pronto. Fechei. Tá? A, observe que aqui, ele já vem trazendo para mim os meus ativos, todos os ativos que eu tenho, tá? Se eu colocar todos aqui, vai aparecer todos, tá? Que a gente fez a compra, o Tesouro Direto, ETF, ações, etc. E aqui em cima, tem um sininho que indica que o Status Invest está se comunicando com a B3 através de um API, tá? Conectando com os dados para poder atualizar. Tá? E já já, a gente vai ter aqui as informações atualizadas da nossa carteira. Então, eu vou poder clicar aqui em rentabilidade, tá? E vai trazer para mim a rentabilidade. Neste momento, observe aqui que a rentabilidade ainda está zero, tá? Está sendo atualizado aqui, neste momento, a nossa carteira. Daqui a pouquinho, já vai atualizar. E depois de alguns minutinhos, deu quase dois minutos aqui para mim, talvez, depois você me conta aqui nos comentários se a sua atualização está chegando mais rápido. Só ter um pouquinho de paciência, tá bom? E agora, você já pode começar a fazer a sua análise. Então, a sua carteira, tá? Neste período, rendeu aí 17,75%. Nos últimos 12 meses, rendeu 22%. Nos últimos 24 meses, 17%. Então, nós estamos pegando aqui um período do Circuit Break, olha, que caiu tudo, tá? E a sua carteira, aqui, representado de amarelinho, tá? Então, aqui ela está rendendo. Menos que o Ibovespa, nestes dois anos, tá? E aí, você pode escolher aqui o prazo. Deixa eu ver como que a minha carteira está nos últimos seis meses, tá? Então, nos últimos seis meses, sua carteira está rendendo 2,64%. Claro, eu estou fazendo aqui uma simulação didática. Você vai colocar todos os seus ativos e vai começar a analisar por categoria. Talvez você queira analisar só os fundos imobiliários, tá? Então, você vai poder fazer a análise dele comparando aqui, buscando só os FIIs, ações, tá? Ou completo, caso você queira. Então, se você buscar aqui, você vai ter que essa sua carteira, ela pode estar mudando de acordo com o que você quer aqui de análise, tá? Então, deixamos aqui no completo. Tem uma coisa muito legal. Então, você depois vai poder navegar e buscar todas essas informações. Então, aqui você tem a divisão do patrimônio, a gente já vai ver, tá? Que isso aqui é muito legal, tá? Em ações, FIIs, Tesouro, ETFs, BDRs. Então, o maior percentual aqui nessa simulação que a gente fez foi em BDR, tá? A comparação ano contra ano, pra você ver como que a sua carteira tá ficando vermelhinha, tá? Tá ficando verdinha, tá? Aqui embaixo tem o risco versus retorno, né? Então, aqui você vê que o Salesforce, tá? É aquele que tem o maior risco, tá? E aí, tá trazendo aqui também um retorno, tá? De 20,4%, mas também com risco de 42%. Quem tá aqui em cima? A WEG. A WEG trouxe o retorno de 212 com o mesmo risco da Salesforce. Então, dá pra você fazer todas essas comparações aqui com a sua carteira. Você pode vir aqui no seu patrimônio, agora já vai preenchendo o que você tem de patrimônio, não o que você tem de dinheiro, tá? Que você colocou lá atrás, que foi crescendo. A quantidade que você tem dividido em cada um desses patrimônios. E aqui você vai ver a posição da carteira. Então, os FIIs, tá? Tá com o ativo, hoje rendeu 0,39. Tesouro, 0,17. BDR, menos 1,17. ETF, hoje rendendo aí menos 0,87. Movimentações, tá? Você tem aqui proventos, né? Que você vai receber. Então, você tem aqui quando foi que você recebeu os proventos, tá? Nos últimos 12 meses, 6 meses. Então, é um conjunto de informações, tá? Que você vai ter na sua disposição para fazer o gerenciamento da sua carteira de investimentos. Então, você vai poder olhar aqui dentro, na hora que você clicar no seu dashboard, tá? Já vai trazer pra você a sua composição. Olha, a composição da sua carteira hoje, né? Nessa simulação que a gente fez, veio mais BDRs, ETFs, ações, FIIs, tesouro. E aí, você vai poder equilibrar, balancear, vender renda fixa, comprar renda variável. Vender renda variável, comprar renda fixa, guardar reserva de oportunidade, tá? Você vai ter uma meta para o crescimento da sua carteira. Olha, suponha que sua meta seja de crescimento aí de 10% a cada ano. Então, olha que você olha para a rentabilidade da sua carteira de investimento nos últimos 12 meses, tá? Ela está trazendo para você aqui uma rentabilidade de 17, tá? 17%, então, não está ruim, né? Se isso aqui estivesse sendo o que está acontecendo com você neste momento, legal? E aí, me conta, qual app, qual software que você usa para monitorar os seus investimentos? Tem vários outros que a gente usa dentro dos nossos cursos, ações para iniciantes, tesouro direto. Mas eu queria saber se você já usa o Status Invest, se você usa outros, tá? E se você quer que eu faça também uma aula aqui de outros aplicativos, outros softwares, tá? Para você fazer o monitoramento da sua carteira, legal? Te espero lá embaixo, aqui, olha, nos comentários. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!